Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer panqueca de carne moída. E nós vamos precisar da massa, do recheio e do molho. Eu vou começar pelo recheio, que é uma carne moída com molho. Refogue uma cebola pequena em duas colheres de sopa de óleo ou de azeite. Junte três dentes de alho picados ou triturados. 500 gramas de carne moída. 1 colher de chá de orégano seco. Pimenta do reino a gosto. 1 colher de sobremesa de sal. Um sachê de molho pronto da sua preferência. E 2 terços da xícara de chá de água. Vou tampar a panela por 10 minutos, para o molho encorpar e ficar mais saboroso. Agora que o molho já está pronto, vamos fazer a massa. No liquidificador, vamos colocar 2 ovos. 4 colheres de sopa de óleo. 1 xícara e meia de chá de leite. 1 colher rasa de chá de sal. E 1 xícara e meia de farinha de trigo. Para fazer os discos de panqueca, você vai precisar de uma frigideira com antiaderente. Só é necessário untar com um pouquinho de óleo ou azeite, para o primeiro disco. Para os outros, não precisa mais, porque não vai grudar. Aqueça a frigideira em fogo médio. Coloque uma concha de massa. E vai fazendo movimentos circulares, para que a massa se espalhe. Quando as bordas começarem a desgrudar, você vira o disco de massa. Pegue o disco, coloque um pouco de carne. E enrole. E em seguida, acomode em um refratário. O molho de tomate que eu estou usando, é o molho pronto de sachê. E para finalizar, queijo mussarela ralado. Mas você também pode usar, aquele queijo parmesão ralado de pacotinho. Vou levar ao forno, por uns 15 minutinhos, para aquecer, antes de servir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixe um joinha, que é muito importante para a gente. Tchau, até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho